Estou coberto Está um shotgun no armário Na bolsa? Sim O que está? Ele tem que fugir mano O que está? Temos Thatcher Thatcher no reach Está um caso bem Após... Está um... Está morto? Não, não é? Outro Outro Um aviator Aviator Um aviator Um aviator Está atrás de mim Go plant Está aviado Dentro Vai 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 Eu disse Mas volta cá direto Os bons deles estão fora Os gays estavam... Ou eu... Estou morrendo porque vai girar ela e ela